Eu quero dizer a você nessa, que os 9 alunos do governo, não é só de uma classe só, precisar de 3 classes. Já pensou uma classe funcionar com 3 crianças? Porque são diferentes. Como é que pode botar 9 pessoas? É A, B e C. Entendeu? É o que a questão foi só isso daí. Eu gostaria que pudesse, que tivesse condições, mas não tem condições. Agora, nós temos que procurar a solução. Uma solução viável, uma solução com educação, pessoas mais presentes e acompanhamento até a sala de aula. Isso daí é que nós precisamos de acompanhar esses transportes escolar quando começar a funcionar. Que isso é a nossa obrigação, o que nós fumelemos para fiscalizar. Isso daí eu não tenho dúvida. E outra coisa, é falar, voltar a falar do nosso presidente. Eu acho que nós estamos em Parabéns. Ele também está em Parabéns. Que é um galeador de 8 mandatos. São 8 mandatos. Nunca teve uma oportunidade de ser presidente. Ele é experiente. Ele é competente. E eu tenho certeza que vai ser diferente. Eu tenho certeza. E eu tenho certeza com essa oportunidade que o prefeito está dando. Que nós temos essa oportunidade aí.